Essa seria mais uma cena comum, um adolescente acessando a rede social, mas não é. Matheus Miguel, de apenas 16 anos, passa um tempão na frente do computador acessando o Tânter. Você nunca ouviu falar? Pois guarde bem esse nome. O Tânter é uma nova rede social criada por ele mesmo. Sem nenhum curso na área, o jovem levou apenas um mês para construir a rede com a ajuda de alguns amigos. Tive sim. Basicamente eu precisei no Google e no YouTube, que é da própria Google. E também tive a ajuda de uma plataforma que já tinha pronta, só que ela estava faltando muitas coisas ainda. E aí a gente só foi adicionando as coisas, editando e praticamente refizemos ela. E tornou isso aqui, que é o Tânter. E com a repercussão que está, já tem mais de 200 seguidores. Como é que você vê essa repercussão? Bom, é muito legal, porque as pessoas estão reconhecendo o que a gente fez, que é um trabalho daqui do Piauí. É uma coisa exclusiva por enquanto, mas achando muito legal. O Tectudo, eles até deram uma avaliação, que foi de 9.3 a nota. Achei muito bom, mas tem umas coisas ainda para a gente melhorar e a gente vai tentar fazer isso. A iniciativa partiu da inquietação de um grupo de amigos da escola em que Matheus estuda. Bom, no começo a gente precisava fazer os trabalhos da escola e essas coisas para eu e meus amigos, né? Então a gente resolveu criar uma rede social para a gente poder fazer esse trabalho. Uma coisa mais privada. Mas como acabou crescendo bastante, né? Tipo, em poucos dias, a gente acabou abrindo para todo mundo mesmo e focando para a galera teresina mesmo. Além das postagens personalizadas, fotos, vídeos e bate-papo, o Tantor se diferencia das demais redes sociais por causa da ferramenta blog. Com isso, Matheus tem a expectativa da criação dele ganhar lugar de destaque mundial, assim como outras redes famosas. O Instituto francês, Semiocast, listou as redes sociais mais influentes e com maior número de seguidores. Segundo a pesquisa, em todo o planeta, existem 900 milhões de pessoas conectadas na rede social. Em primeiro lugar, vem o Facebook, com 98% dos internautas. Na segunda posição, vem o Twitter, seguido pelo Pinterest, Google+, LinkedIn e o Instagram. Para conquistar novos seguidores, Matheus está adaptando o Tantor em outras línguas e, quem sabe assim, ganhar dinheiro com o negócio. Atualmente a gente tem duas linguagens, o português e o inglês, mas a gente pretende estar adicionando o espanhol e estar adicionando outras línguas também, conforme a rede social for crescendo.